O que acontece? Ah, mano. Porque o que mostra, eu já fico, mano, imagina o que não mostra. Não, revoado, esquece. O pai já passei a coroa pro Gordinho, Gordinho. Vive agora que o pai, cuzão, esquece. E aí, Rian? São Paulo, Interior, Porto Alegre, Goiânia, Brasília, Londres. Pai, já revoado, eu já cansei, cuzão. Fez revoado em todos os estados? Esquece, pai. Aproveita bem, Gordinho. Passou massa pro Gordinho. Cadê o Gordinho? Daqui a pouco o Gordinho vai querer arrumar alguém, que ele vai ver que as minhas vão ficar só sugando a alma dele, o dinheirinho dele. Toda hora é paga Uber dali. É, vem daqui, é cabelinho daqui de lá. Quando você vai ver, fio, você vai falar o quê? Vai olhar pro bolso e vai falar o quê? Cansa. Você é louco, lógico. Vida de revoada cansa, não cansa? Tudo na vida cansa, parça. Uma hora. Verdade. Fica aí a filosofia de vida. Uma hora você vai... Você cansa, né? Cansei. Você cansa de comer gente, porra? É não? Gabi, nós já vivemos já, né, Gabi? É igual a gente de 70. 70? 100. 70. 100, filho. Do Rio, um mês no Rio, meu Deus. De 100 o quê? É, como é? 100 cá, fio. Vivendo, helicóptero, tudo. Cheguei na festa de helicóptero de manhã, acordando todo mundo. Todo mundo acordando, todas as minhas tudo de pijama, o Kevin lá chegando. Os caras querem falar, os caras sabem a zevada. E nós expulsos, e nós expulsos também. Quatro casas expulsos no Rio, eu fui, sai até reportagem. Oxi. MC Kevin, pecadelas, faz festas em plena pandemia. Esquece, eu nem posso alugar casa naquele programa lá do Airbnb. Tá banido. Tô banido lá. Bloqueado. Cara, eu falo que ele deve acordar, eu falo assim. Mano, tem que ir ali, né? Ou de helicóptero. Mas isso deve ser muito legal. Isso deve ser muito bom fazer. Oxi, ok. Conta a história. Aí eu mandei meu carro ir, depois o Gabi levar meu carro. As bebês ficou tontas, pai. Mas eu não cansei, vida. Te amo, tá bom? É isso que não pode falar. O cara acorda. Pode. Ah, tem que ligar ali. Ela entende, né? Lógico. Vou de helicóptero. Vou comprar. Caraca, entende. Me dá um cacete. Não, agora você é outro homem. Sim, claro. Um homem mais sério. Mais profissional. Claro. Só tabaquinho. Só tabaco. Mais educado. Mais de boa. Rebaixou o HB20. Esquece. Arrumei o HB20 já também. Arrumou já? Já. Tudo certo? Já. O HB20 já tá na bala, né, garoto? Mas o HB20 tá lá, pra qualquer emergência que precisar, tá lá. Sim, tá lá. Se acontecer alguma, os CAPs. Qualquer portão trancado. Agora eu vou direto na parede. Portão eu já fui. Não pode ser um portãozinho. Não, vou no porteiro agora. Quer vir passar na frente dos portões assim. Hum, será? Será que eu vou? Ó, bora outro tabaco aí pra nós, hein? Tá onde? Na sua bag. Cadê a bag? Tá aí, ó. No seu bolso. Ah, tá aqui, ó, o tabaco. Segura aí. Deixa a cara. O Rinha veio aqui e falou assim que você está proibido de ir no... Acapulco? Tô proibido quatro anos já que eu tô proibido, cara. Caralho. O que você fez lá pra ser proibido? Lá eu entrou no lago de máscara. Mais máscara o que? Máscara aqui. Lá eu já causei muito lá, viado. Cê é louco. Ele falou que você é o Wesley Alemão. Quem mais tá proibido? Ele falou que não pode. Tem foto. Foto na entrada. O Wesley Alemão, onde ele foi, ele tá proibido de entrar. Deixa o causa, viado. Ele é mais louco que você? Hã? Tem que chamar o Wesley Alemão. Pra cachaça não dá não, viado. O homem... Cê é louco. O homem mistura tudo, viado. Ele bebe tudo de uma vez, parça. Nossa, deve ficar bruxo. É louco, viado. Bicho é zica, mano. Cê é o melhor. Mas o que você fez lá no Acapulco pra ser banido? Ah, tudo, parça. Só eu não matei ninguém, viado. Mas de resta? Mas de resta... Nossa, já deixei carro lá parado uma semana. Por que eu perdi a chave? Deixei lá. Com os vidros abertos. Ninguém mexeu? Não deixei lá. Mano, eu lembro... Eu pensei, ah, no Acapulco, ninguém vai roubar meu carro aqui no Acapulco, né? Não vai. Deixa lá. E se roubar também acha, não acha? Ah, lógico. Cê é louco. Faltou não. Acha antes dos caras levar. Blá, blá, blá.